Diferente de tudo, diferente de todos Aí, aí, DJ, DJ, aí, aí, DJ, DJ E pra começar aquele speak, segura, vai, bom Se é mais uma do DJ, pode aumentar o som, tá? Se a polícia chegar, nós abaixa Chama na pressão, vai Se é o que fizer o funk do DJ É o medley, mais restaurado do forró Chama, mais que novinho charmoso Seu chama vem de novo Mais, mais, mais que novinho charmoso Seu chama vem de novo Bota o volume, vai Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Sai na intenção Dos menino lindo O sei, banco a bebida O sei, o é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Sai na intenção Dos menino lindo O sei, banco a bebida O sei, o é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo E só cateca 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 Quem coloca chifre Também não vai pro céu Então não vem falar de mim Não vem falar de mim É melhor assim Do que ser infeliz Do que ser infeliz E só o uísque tá tendo Só maco que tá tendo Joguei meu cabelo Pra trás dele Deixar E só o uísque tá tendo Só maco que tá tendo Joguei meu cabelo Pra trás dele Deixar Bate 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 Minhas amigas me falam Como é que 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 Bate 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 É o baile, é o baile, é o baile do DJ DJ, DJ, DJ Fala meu nome DJ, 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 DJ DJ Ives produziu Mais uma que explodiu Chama Vai